Esse vídeo possui spoilers. Esses são todos os detalhes que você perdeu em Deadpool e Wolverine. Easter eggs, referências e conexões. Ai, fiquei todo molhadinho agora. Então deixa o like e vamos para o vídeo. Vamos nessa, pô. O filme começa com a tradicional abertura da Marvel, agora com cenas do Deadpool. Ele fica tão animado que até cantarola junto. Finalizando com a logo do estúdio nas cores dos dois heróis. A primeira cena mostra Deadpool profanando o túmulo do Wolverine. Que vemos no final de Logan. Ele acredita que o Wolverine pode estar vivo. Só para constatar que está bem morto. Então senta ao lado do esqueleto e sem deixar margem para crítica. Brinca que só uma bolada da Marvel traria Hugh Jackman de volta. Logo a VT entra em cena. E Deadpool dá uma surra neles com o esqueleto de Adamantio. Tudo isso ao som de NSYNC. Com Deadpool quebrando a quarta parede para dançar a música de fundo. Da onde veio a escolha da banda? De uma piada no clipe da Celine Dion. Caso não tenha ficado claro. Quando ele menciona um osso extra. Enquanto assiste Gossip Girl. É uma referência a esposa de Ryan Reynolds. Que participou da série. A falta de limites fica clara nessa cena. Acho que vou ter que censurar. Adorei a interação dos personagens com os títulos. Esbarrando neles. Ou projetando sombras. Sem demora. Deadpool usa as garras. Fazendo referência a HQ Velho Logan. A ação é pausada para Paul atualizar o espectador sobre como tudo chegou até ali. Então seguimos Wade tentando entrar nos Vingadores. Para agradar sua ex, Vanessa. Ele é entrevistado por Happy. Num escritório cheio de relíquias do Homem de Ferro. O protótipo do escudo que Tony usou para nivelar seu experimento. É exatamente o que eu preciso para fazer funcionar. O antigo reator que Pepper lhe deu de presente. E uma capa da revista Forbes com Pepper. Além de cartas do Capitão América como as que Carlson tinha em Os Vingadores. A maleta vista em Homem de Ferro 2. Este bagulhinho da sala da Pepper. Que esse negócio fica rodando essa coisinha. Seria essa sala dela. E vários capacetes. Incluindo o que Peter usou em Homem de Ferro 2. E claro, uma foto da lenda. Robert Downey Jr. Durante a entrevista, Wade menciona que fundou o X-Force. A equipe do segundo filme. Que não é algo muito legal de se comentar numa entrevista. Ele é recusado. E antes de sair. No último detalhe. Um cartaz da exposição de 1954. Depois disso, Wade volta para a Terra 10.005. E vira vendedor de carros. No armário está o mesmo livro que ele leu nos filmes anteriores. Até que durante uma festa surpresa. A AVT aparece para levá-lo para ver o paradoxo. Esse cara. Que explica que Wade foi escolhido para a linha do tempo sagrada. O UCM. Enquanto os monitores ao redor mostram momentos icônicos daquele universo. Como os Vingadores. Ultimato. Era de Ultron. E Guerra Civil. Outro monitor mostra Wade morrendo nos braços de Thor. Recriando a cena de Thor o mundo sombrio. No meio disso, Wade se auto-institula o Jesus da Marvel. Eu sou. O Jesus da Marvel. Além de o salvador da Marvel. Também continua a piada sobre a bilheteria de Paixão de Cristo. Eu tô mais popular do que Jesus Cristo. Dali passa no alfaiate para fazer um traje novo. E cara. As apalpadas desnecessárias a cada movimento. Sério. É muito engraçado. E ganha um par de katanas de adamantio. Wade só desanima de ir para o UCM. Ao descobrir que seu universo será extinto. Porque perdeu seu âncora vital. Ou seja. Logan. Condenando seu universo a uma morte lenta. Em miúdos. Wolverine era o âncora do universo Fox. Que morreu junto com ele. Agora a Marvel trouxe Deadpool para o UCM. Por causa do seu sucesso lucrativo. Curiosamente. A morte do Logan já tinha sido mencionada em Deadpool 2. Paradoxo porém. Não quer ser babá de universo. E planeja usar uma máquina para acelerar a extinção. Tipo. Instantaneamente. Wade não deixará seus amigos serem dizimados. Então rouba o dispositivo. E tenta desenterrar Logan. O que nos leva a cena inicial. De Volta à Floresta. Deadpool menciona que James Mangold tentou parar o Wolverine. Ele é o diretor de Logan. E até Will Smith foi lembrado. Com o Tira o nome do meu país da porra da sua boca. Sem sucesso Wade viaja pelo multiverso atrás de um Logan para chamar de seu. Ao som de nada mais nada menos que Power of Love. De De Volta para o Futuro. O primeiro Logan que ele encontra é baixinho. Como alguns fãs sempre imaginaram. Depois encontra o Logan sem mão. Seguido por Pat Wolverine. Velho Logan. E um Logan crucificado como o Jesus da Marvel. Recriando a capa da HQ. Ele também encontra o Wolverine com o traje de John Byrne. E até argumenta com o Hulk que ele é o Jesus da Marvel. E é rapidamente interrompido. Lembrando a cena de Loki em Os Vingadores. Eu sou um deus criatura ridícula. E até o Cavalry. Pooh ainda comenta. A lenda era verdadeira. Enquanto solta suas garras no estilo Missão Impossível. Por fim. Chega o universo do Wolverine fracassado. Que veremos pelo resto do filme. O bar está ornamentado com bandeirinhas do Canadá. Terra Natal de Logan. Deadpool. E Ryan Reynolds. Era como Scott chamava Cassie. Só coincidência. As garras brocharam. É comum em Wolverines depois dos 40. Tão comum que vemos em Logan. Sorria. Espere o Flash. É uma mensagem que ganhou destaque no início de Deadpool 2. E o que Logan faz? Ele sorri. E aguarda o Flash. Deixando claro que deseja a morte. Mas sem esperança. Logan cai de bêbado. E o Age aproveita para levá-lo para a AVT. Só para descobrir que não dá para substituir o âncora. E ainda por cima. Trouxe o Wolverine que decepcionou todo mundo. Quando Deadpool ameaça falar com superiores do Paradoxo. É mandado para o vazio com Logan. Que nada mais é que o lixão da Marvel. Como visto na série Loki. E o lugar está cheio de easter eggs. A começar pela HQ de Guerras Secretas nº 5. A Torre CN de Toronto. Terra Natal de Ryan Reynolds. E o local de gravação do primeiro filme dos X-Men. Parece a varanda que o velho Logan estava. Não? Não. O elmo clássico do Thor. E o escudo do Capitão América. Um helicarrier. Aqueles porta-aviões dos Vingadores. Fica parado aí não, peludão. Dá uma mãozinha, pô. Dá uma mãozinha. E se alinha perfeitamente com a sombra dos braços. Muito bom. Os dois lutam. E a briga só acaba quando Deadpool promete consertar o passado do Wolverine. Eles são então surpreendidos pelo bando de Cassandra. A bordo de veículos icônicos. O carro do Quarteto Fantástico. O carro do Caveira Vermelha. Uma vã de Cavaleiro da Lua. Tudo numa vibe bem Mad Max. A maneira como revelam Johnny Storm trabalhando a quebra de expectativa foi perfeita. Cap não xingaria nem num filme adulto. Enquanto Deadpool se prepara para um Avenger Assemble. É surpreendido por um Fleurmont. Após uma luta rápida com Dente de Sabre. E referências a Mad Max. Eles são levados até Cassandra Nova. Que montou sua base no cadáver do Giant Man. Lá Deadpool conta que Johnny falou mal dela. Resultando na morte dele. Criando uma certa tradição dos personagens do Quarteto Fantástico terem mortes horríveis no CM. É, são tantos Chris. No momento ele ameaça que Logan cantará o terceiro ato de Music Man. Que é o musical que Hugh Jackman participa. Cassandra conta que foi enviada para o vazio sem trocadilhos. Muito nova. Antes mesmo de andar. Ela é extremamente poderosa. Tendo tentado sufocar seu irmão Charles no útero. Algo que nos quadrinhos foi Charles quem tentou fazer. Após sentir a maldade da irmã. Na primeira oportunidade eles fogem. Antes de virar comida do monstro de fumaça. Elioff. Os dois param numa lanchonete. Onde Logan diz. Como em X-Men Primeira Classe. Eles continuam a busca pela resistência. Um grupo de heróis esquecidos que John Storm integrava. No caminho. Encontram Dog Pool. E Nice Pool. Uma versão boazinha do Deadpool. Quando Wade pede suas pistolas douradas. Nice Pool responde. Pode ficar com elas apenas sob meu cadáver. Wade levará isso ao pé da letra. Matando Nice Pool no final do filme para ficar com a arma. E nem o divórcio de Hugh Jackman foi perdoado. E ganhou uma piadinha. O Nice Pool é tão bonzinho quanto o nome sugere. E empresta o carro para eles continuarem a jornada. Ei, essa é aquela nave de guerra infinita. Asgard. Bem que podiam ter encontrado um Homem-Aranha no vazio. No caminho. Logan descobre que Deadpool não sabe se é possível consertar seu mundo. Então os dois lutam até desmaiar. E são levados até a Resistência. Formado por Electra. Blade. O que é curioso depois da treta que teve com Ryan Reynolds em Blade Trinity. Eles até fazem piada. Dizendo eu não gosto de você. Completando com Gambit. E a X-23. Laura. Caramba. Aquela criança já é adulta. Junto. O grupo planeja roubar o capacete do fanático para bloquear os poderes de Cassandra. E escapar do vazio. Secretamente. Pyro tem um acordo com o Paradoxo. Para tirá-lo do vazio. Numa vibe bem Cypher em Matrix. Que traiu os humanos para voltar a Matrix. A nave dos Guardiões da Galáxia. Bandeira dos Avengers com anarquia. Quando Blade afirma que só existirá um Blade. A cara do Deadpool. Diz tudo. Sim, mais de uma década. Fun service. Enquanto a Cassandra lê a mente de Logan e descobre seu sofrimento. A X-23 rouba o capacete do fanático. E é arremessada por Blade. Igual o Nett em Os Vingadores. O plano funciona. Mas Pyro aparece e atira nela. Aí Logan age como um herói. Honrando seu traje. E tira o capacete para salvá-la. Em gratidão, Cassandra abre o portal para eles vazarem dali. O anel mágico possui uma joia do tempo e da realidade. Possibilitando a viagem para outros universos. Pyro acorda e conta os planos do Paradoxo. O que faz Cassandra querer usar a máquina para destruir todas as linhas do tempo. Até restar apenas o vazio. Ela então deixa o vazio... Liefeld. É uma piada com um artista famoso por não saber desenhar pés. Ele já tinha sido mencionado no filme anterior. Aposto que é um cara que não sabe desenhar pés. Sem explicação, a tropa Deadpool aparece e impede os heróis de chegarem até Cassandra. Entre eles está Ladypool, interpretada pela esposa de Ryan Reynolds. O que dá sentido a piada sobre ter mantido o corpo após dar à luz. Também estão presentes Redpool, Bpool, Kittypool, Golden Age Deadpool, Zampool, Deadpool Kitty, Roninpool e Warder Wilson. Um deles veste uma camiseta do time de Ryan Reynolds, Raxham AFC. Wolverine coloca sua máscara em mais um fanservice. Parece uma homenagem a Colette Slettery, que trabalhou no departamento de maquiagem de Homem de Ferro e Quarteto Fantástico de 2015. O amigo da vizinhança, Stan Lee, Raymond dos Marvelous. Homenagem a Raymond Chan, dublê de Deadpool 2. Peter Poole aparece como Deus Ex Machina e resolve tudo. Os heróis chegam à base da AVT, onde Deadpool compara a máscara do Wolverine com a do Batman, exceto pela limitação para movimentar o pescoço. O dilema é que um deles precisa se sacrificar para desativar a máquina. Os dois discutem, pois ambos desejam se redimir. Logan se dispõe, mas Deadpool se coloca na frente. Referência ao sacrifício de Spock em A Ira de Khan. No fim, eles fazem isso juntos, explodindo Cassandra. Depois do Paradoxo é levado pela AVT, Peter usa seu charme para convencer a B-15 a deixar Wade e Logan neste universo, que foi salvo pela ação deles. Teriam se tornado âncoras desse universo? Deadpool faz um último pedido, trazer a resistência do vazio e consertar o passado de Logan. O qual a B-15 responde, o passado fez dele o homem que é hoje. Não há nada para ser consertado. Achei lindo! Os dois saem para comer shawarma, referenciando os créditos finais de Os Vingadores. E finaliza com o encontro da galera comendo pizza da Feig Pizza, um easter egg ao produtor Kevin Feig. Na companhia de Logan e Laura, que é a única retornada vazio. Nos créditos temos apenas uma piada, com Deadpool provando que Johnny realmente falou aquelas barbaridades sobre Cassandra. Bom, tentei fazer o mais rápido que pude. Assim que sair no stream, se vocês quiserem, eu posso fazer uma revisão. Então se tiver alguma correção, é só comentar. Não sou vaidoso. E deixa o like. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.